E a brigada de incêndio da empresa foi fundamental para que as chamas não se alastrassem mais, porque poderiam ter atingido um outro galpão onde estava uma grande concentração de materiais químicos. E lá também tinha muitos funcionários, ninguém ficou ferido, mas o caso poderia ser muito mais grave. Então a gente vai falar a respeito disso aqui no Primeiro Impacto. A Larissa Cruz já está com a gente, ela está numa empresa com um corpo de bombeiros. E vai explicar para a gente como é que funciona a brigada de incêndio. Porque há esse questionamento, sempre a gente fala, tem que ter a brigada de incêndio, mas quais são as empresas? Qual é a atuação? É formada por quem? Existe um preparo? Qual a importância disso? A fiscalização? Larissa Cruz com todas as informações para a gente. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Realmente tem todo um esquema de segurança que é obrigatório para empresas de grande porte, que tem mais risco de incêndio, enfim, desses acidentes. Existe um sistema de segurança que é obrigatório para essas empresas e também os brigadistas. Como que isso funciona? Eles são funcionários da empresa, né? Igual essa empresa que nós estamos, aqui tem 12 brigadistas. São funcionários que são treinados, preparados para agir em casos aí de emergência de incêndios. E, claro, contando com esse sistema de segurança para evitar que, por exemplo, começou numa sala ali um incêndio, já vai saber com esse sistema, já vai saber onde que foi para ir direto nesse local, fazer o trabalho direto nesse local. E isso, claro, facilita a atuação dos brigadistas e também do corpo de bombeiro. Mas para explicar tudo isso certinho para o pessoal de casa entender, eu estou com o tenente do corpo de bombeiros aqui de São José do Rio Preto, o Marcos Vinícius, que vai explicar um pouco, primeiro, sobre esse esquema, esse sistema de segurança, né, tenente? Bom dia para você. Como que funciona aqui? Nós estamos na sala de controle, por exemplo. Certo. Bom, esse sistema, ele tem várias medidas de segurança contra incêndio, né? Então, nós temos saídas de emergência, sinalização, detecção de alarme de incêndio, hidrantes e os brigadistas. Bom, aqui nós estamos mostrando a central de alarme. É por meio dela que os brigadistas, eles sabem onde está se iniciando o incêndio, por exemplo, do que nós estamos falando aqui. Então, quando alguém aciona a central de alarme, ela vai mostrar para um brigadista... Já foi acionado. Isso. Então, ela mostra exatamente onde está acontecendo o incêndio. Os brigadistas vão se conversando e eles vão até o local para verificar se está acontecendo incêndio mesmo ou não. E, em caso positivo de incêndio, eles têm que já fazer o abandono do local, verificar se há vítimas e socorrê-las, fazer o acionamento do corpo de bombeiros e dar início ao combate incêndio até a chegada do corpo de bombeiros no local. Entendi. Então, só para o pessoal de casa entender, ó, acendeu aqui uma luzinha vermelha. Vou passar até um pouquinho aqui para o Gustavo ir até ali. Sai nesse papelzinho, então, onde, qual a sala, qual o departamento que iniciou o incêndio? É isso. Perfeito. Então, aqui no nosso teste, dá para ver lá que o brigadista, ele acionou a botoeira de alarme da entrada do estacionamento. Então, a central de alarme, ela mostra exatamente que na entrada do estacionamento está acontecendo um sinistro, um incêndio. Então, um brigadista que já fica aqui ao lado da central, durante todo o funcionamento da empresa, ele vai verificar onde está acontecendo, onde foi acionado o alarme, e vai pedir para que outros brigadistas se dirigam até o local para verificar se realmente está acontecendo o incêndio ou se foi acionado de maneira descuidada o sinal. Certo. Nós vamos, então, para outro dispositivo aqui, né? Aqui seria o hidrante, que é logo aqui no corredor, para o pessoal de casa entender o Gustavo, está chegando aqui com a gente. Logo ali na frente, é um hidrante que tem ali. Perfeito. Então, está a botoeira que foi acionada. Então, vamos supor que o pessoal da brigada chegou até o local, verificou realmente que se trata de um incêndio nesse local, vai utilizar o hidrante para combater o incêndio. Certo. Então, aqui, o pessoal teria acionado, tem que quebrar alguma coisa? Esse daqui é um acionamento manual, né? É só pressionar o botão. Existem também outros tipos de acionamento, por exemplo, o detector de fumaça. Assim que entra uma quantidade X de fumaça nesse detector, ele faz o acionamento da central de alarme lá automaticamente. Entendi. O pessoal já está ali fora, com a mangueira, fazendo ali uma simulação para a gente. Então, nesse caso, acionou ali, foi para a central, que tinha um incêndio aqui nessa parte, nessa garagem. E aí, o pessoal começa o trabalho direto aqui, sem perder tempo e já também tirando as pessoas. Nós perdemos aí o sinal com a Larissa, é importante a gente trazer esse assunto em pauta aqui, como que é feito aí os primeiros atendimentos da brigada de incêndio, de quais são essas pessoas, quais são as empresas que devem, são obrigadas por lei, a ter a brigada de incêndio. Como você viu, ela está numa empresa que presta atendimento médico, né? A gente viu ali várias viaturas, várias ambulâncias. Aliás, Larissa, já que você voltou, eu gostaria de perguntar, quais são, que tipo de produto a empresa tem que fornecer, vender, produzir, para ter a brigada de incêndio ou é por número de funcionários? Quais são as empresas que são obrigadas a ter uma brigada de incêndio? E condomínios residenciais, prédios, eles também têm que ter brigada de incêndio? Sandro, eu já tinha conversado aqui com o tenente antes, ele explicou que são empresas de grande porte. Para ter essa brigada de incêndio, para ter esse sistema de segurança, realmente são essas empresas de grande porte, independente do produto que ela fabrique ou que ela venda? Exatamente. Então, cada tipo de ocupação da edificação, ela exige uma quantidade de brigadistas e exige também uma qualificação dele. Existem três tipos de qualificação, a básica, a média e avançado. Então, isso vai depender muito da ocupação do local. Em casos de condomínios residenciais, que é uma pergunta do Sandro, precisa ter brigadistas? Precisa ter todo esse sistema de segurança também? Ou realmente é como se fosse ali para lojas menores? É, seria mais o caso de lojas menores. É porque as residências unifamiliares, as habitações unifamiliares, elas não passam pelo crivo do regulamento de segurança contra incêndio. E nessas lojas menores, essas empresas menores, seria só ali realmente o extintor? Como que funciona? É, são medidas mais básicas. É a sinalização de emergência, extintor e iluminação de emergência. E a saída propriamente dita. Tenente, em casos de incêndio, como que aconteceu ontem? Qual é a orientação para os funcionários? Realmente esperar ali a ação dos brigadistas? Ou já tentar sair do local? Bom, a orientação é esperar realmente a ação dos brigadistas. Eles fazem parte das medidas de segurança contra incêndio para isso mesmo. Então, pode ser que haja... é que naquele caso houve realmente um incêndio. Então, nesse caso, o brigadista, ele vai detectar o incêndio. Primeiro, vai fazer a evacuação do local, o abandono completo do local, numa sequência, socorrer as vítimas. E só depois é que ele vai fazer o combate, propriamente dito, e ligar para o corpo de bombeiros pedindo apoio. Tá certo, Torrente. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. E, Sandro, sobre o caso de ontem, o laudo da Defesa Civil ainda está sendo elaborado. Então, para mais informações, a gente vai ter que aguardar esse laudo para entender realmente a dinâmica do que aconteceu. Mas, felizmente, sem nenhum ferido, Sandro. Com certeza. Danos materiais aí nessa fábrica de colchões. Uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, destruída devido ao fogo e ao material de alta combustão. Mas a empresa é muito grande, tem quase 300 funcionários. Todos saíram ilesos, sem ferimentos. E agora o apontamento aí da Defesa Civil. A gente aguarda e vai trazer o relatório final. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.